Meu nome é Rafaela Silva, atleta de judô da categoria leve até 57 quilos. Eu gostaria de fazer a pergunta para a técnica Rose Clea Campos. Qual das minhas lutas ela acompanhou que ela mais se emocionou? Beijo, tia Rose. Tia Rosa. Ai, não. Então, tem a Rafa... Ai, só de lembrar já choro. A Rafa tem um histórico, né? Ela é uma atleta que ama competir, ela se transforma. Ela é rebelde, não gosta de treinar, mas na hora de competir ela vira atleta exemplar. Mas a luta que mais realmente me deixou no chão foi a eliminação dela na Olimpíada, que foi difícil de eu me recuperar daquela... Ela deu uma entrada na perna e foi eliminada, né? Sim, e na contramão disso tudo, um ano depois, ela sendo campeã mundial. Então, são emoções paradoxais, né? É uma emoção que me levou lá no chão e no mundial foi quando ela... Um ano depois, ela se reergueu. Então, para você ver o quanto o esporte é importante, né? A filosofia do judô... A primeira coisa que a gente aprende é cair no judô. Mas a gente sempre levanta, a gente sempre vai estar pronto para a luta. E a Rafaela é um exemplo real disso, do que ela passou na Olimpíada, do que ela fez no campeonato mundial.